Amigos e amigas, estamos chegando a mais um Natal e com ele o final de 2018 e o início de 2019. Momento adequado para repensarmos as nossas práticas e os nossos atos e o que queremos de melhor para 2019. O meu desejo, e esse desejo é extensivo a você e a sua família, é que 2019 seja de muitas realizações. Espero que as realizações alcançadas em 2018 sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com mais sucesso em 2019. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, são os votos do vereador Valnei e sua família.